Limpa bem a tua mente e aproveita o seu trabalho Limpa bem a tua mente e aproveita o seu trabalho A estrada é sempre reta e nela não tem atalho A estrada é sempre reta e nela não tem atalho Educar o teu pensamento e preste muita atenção Educar o teu pensamento e preste muita atenção Corrigir os defeitos é a nossa obrigação Corrigir os defeitos é a nossa obrigação Quem corrige é o amor a quem procura entender E o objetivo a melhorar aqui dentro do poder E o objetivo a melhorar aqui dentro do poder A sua estrada é esta não deixe de trabalhar A sua estrada é esta não deixe de trabalhar Aqui dentro do jardim tem mais flores para te dar Aqui dentro do jardim tem mais flores para te dar Estás vendo este salão Este é o globo mundial Estás vendo este salão Este é o globo mundial Nele está o tesouro do nosso pai universal Nele está o tesouro do nosso pai universal Temos que abraçar todos que neste salão chegar Temos que abraçar todos que neste salão chegar Se tiver boa intenção que chegou para somar Se tiver boa intenção que chegou para somar Nesta casa bem ornada é da sempre Virgem Maria Nesta casa bem ornada é da sempre Virgem Maria O amor que aqui está não aceita zombaria O amor que aqui está não aceita zombaria Agora mesmo é a hora de tomar decisão Agora mesmo é a hora de tomar decisão E fazer sua escolha a palavra é sim ou não E fazer sua escolha a palavra é sim ou não E fazer sua escolha a palavra natural É que os climatizadores são humanos Se silent desloque Não aceitace Não aceitavam É a hora de tomar decisão Quando tem sério É a hora de tomar esforço É a hora de tomar